Aqui é o André do Switch em Brasil, hoje eu vou trazer um outro tema que acabei não comentando sobre no podcast do Bate-Papo Nintendo, que é sobre o mercado de jogos usados. Acabou não dando para falar muito do assunto, eu só dei uma pequena informação de onde compra, etc. Mas hoje eu quero falar sobre a importância desse mercado, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Bom, primeiro eu vou falar dos argumentos das pessoas que são a favores e por que as empresas, não todas, mas muitas delas são compras. Primeiro, o a favor é simples, nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma cópia nova do lançamento. Então você comprar usado, você vai pagar mais barato, tem gente que não liga para ter caixinha, Então se você comprar só o cartucho, é muito mais barato do que o kit completo, vamos dizer assim. Então assim, é claro, o preço, justamente por ser mais atrativo, é muito vantajoso para os consumidores. E também você tem a troca, às vezes você comprou, sei lá, você comprou um Zelda, você zerou, você não tem mais interesse em jogar esse jogo. E alguém tem o Mario Odyssey, que também zerou e não tem mais interesse em jogar esse jogo. Então você chega para lá e fala, pô, eu te dou meu Zelda, você me dá o Mario e nós dois saímos ganhando. Nós dois teremos dois jogos novos, sem precisar gastar dinheiro com isso. Beleza? Então assim, obviamente, você tem tanta parte de venda, por ser mais barato, quanto a possibilidade de troca, que ajuda as pessoas a acabarem conhecendo novas franquias e etc. E obviamente da parte contra, vem as empresas, porque elas não ganham dinheiro com isso. Elas não ganham dinheiro nenhum. Então para elas é uma cópia a mais, ou duas, no caso de uma troca, que eles estão deixando de vender. Se você trocou o Zelda pelo Mario Odyssey, ela deixou de vender mais um Zelda e mais um Mario Odyssey, porque vocês não compraram. Então, ela acabou perdendo o dinheiro dessa venda. E assim, na parte das empresas que vendem jogos, não as empresas que produzem, etc. Mas as lojas que vendem jogos, seja a IB Games aqui no Canadá, GameStop nos Estados Unidos, ou qualquer outra loja, eu não sei como é o nome delas na Europa, tá? Mas imagina que deve ter uma grande empresa. Se você é aqui da Europa, fala aqui qual que é a grande empresa que vende jogos na Europa, no Reino Unido, não sei, tá? Essas empresas, elas lucram muito com a venda de jogos usados, né? A maior parte da renda delas vem da venda de jogos usados. Por quê? Uma GameStop da vida, tá? Ela vai lucrar coisa assim de 10, 20 dólares com a venda de um console novo, e talvez 5 dólares, 2 dólares com a venda de um jogo novo, né? E na venda do jogo usado, ela vai lucrar tipo 20, 30 dólares, às vezes 10, 15, que seja. E na venda de um console usado, ela pode lucrar às vezes até 100 dólares fácil, tá? E como que isso funciona, tá? Guni, eu vou te usar de exemplo, porque você é um inscrito do canal, tá sempre no Discord lá do canal com a gente. Então vamos lá, o Guni, ele tá indo pra Miami pela primeira vez, etc. Vamos colocar daqui a 3, 4 anos, beleza? Acabou, quer dizer, não acabou, faz um ano que lançou o Nintendo 4D, tá? É a nova sensação do momento, o Nintendo 4D, beleza? Então é o seguinte, o Guni vai lá na loja, ele tem 400 dólares pra comprar o Nintendo 4D, e o cara da loja vai falar muito legal, etc, dizer que eu vou comprar o Nintendo 4D, mas olha, aqui a gente tem o Refurbished, que nada mais é que um videogame que quebrou, né? E de algum jeito a loja foi lá e arrumou e ele tá funcionando normalmente, beleza? E o Refurbished tá custando 350 dólares, beleza? E com esses 50 dólares, você pode levar esse jogo usado aqui, que normalmente custa 60, que é o Mario 4D, né? O Super Mario 4D, e tá 50 dólares em vez de 60, certo? O Guni, ele tá gastando os mesmos 400 dólares, ele tá ganhando um videogame que ele queria comprar, e um jogo que ele nem tinha intenção de comprar no momento, certo? Beleza, nessa compra, a GameStop provavelmente lucrou uns 200 dólares com a venda do videogame, e talvez aí uns 20, 30 dólares com a venda do jogo, certo? Então, vamos colocar aí que ela lucrou 225 dólares, beleza? Com a venda do videogame com o jogo. Se ela tivesse vendido o videogame novo e o jogo novo, ela teria lucrado 25. Então, ela lucrou muito mais com a venda deles usados, né? Porque ela comprou um videogame quebrado, arrumou e etc. E agora, né, conseguiu revender esse videogame e o jogo usado. E o Guni gastou os mesmos 400 dólares, então pra ele também não teve perda nenhuma. Ele tá com o videogame funcionando normal, como um novo, talvez com um risquinho aqui e ali, mas assim, nada que na visão dele esteja atrapalhando. É um jogo também usado, que talvez tenha um risquinho aqui e ali, talvez não venha com a caixinha que seja, mas também funcionando. Então, o Guni agora tem o Mario 4D e o Super Nintendo 4D, beleza, certo? O grande problema vem que a Nintendo ganhou 0 dólares com essa venda. Ela não ganhou nem com a venda do console, nem com a venda do jogo. Mas isso não significa que ela não vai lucrar com o Guni tendo esse videogame. Porque agora, né, o Guni pegando esse videogame, levando pra casa, ele vai ter acesso a eShop, ele vai poder comprar jogos na eShop e etc. Ele não vai estar mais em Miami, por exemplo. É, ele pode ir na loja e comprar jogos novos e etc. Mas o fato é, agora ele tem o console que antes não teria, mesmo que seja usado. Ah, se ele tivesse comprado novo, ele também teria acesso a eShop e etc. Sim, mas agora é por conta de ter comprado usado, ele vai ter mais conhecimento, vai ter mais acesso e etc. Então isso ajuda ele e também dá uma aliviada no gasto, sabe? Então assim, no final das contas, a Nintendo vai lucrar com outras coisas. Com a venda dos jogos na eShop, com a venda dos serviços na assinatura, que seja. Então assim, a maior parte da perda, geralmente não vem da empresa que vende o console em si. Porque ela vai continuar gerando renda de alguma outra maneira. Porque até então, esse console estava parado na loja fazendo zero dinheiro. Agora ele vai estar fazendo alguma coisa de dinheiro pra Nintendo. Sabe, alguma coisa é melhor do que nada. Porque esse console já ganhou o dinheiro na hora que ele foi vendido pra primeira pessoa. Na hora que a empresa arrumou e revendeu, ele voltou a gerar dinheiro pra Nintendo de alguma maneira. E antes ele não estava gerando nada. Então no final das contas, está ajudando a empresa também. A maior reclamação, mais uma vez, é a empresa dos jogos. Porque de fato, pra eles, quando você compra um jogo usado, você não está gerando dinheiro nenhum pra eles. E a parte de troca, etc. Pra eles é muito danoso. Porque eles estão deixando de vender os jogos de maneira geral. Mas isso também não é um motivo pra você achar ruim. Porque você dá acesso a pessoas que antes talvez não teriam acesso a esses jogos. E por mais que você esteja não ganhando diretamente nessa venda, pode ser que você ganhe com uma venda por futura. Vamos pegar aí o Goony de novo, beleza? O Goony comprou o Mario 4K... Desculpa, o Mario 4D, né? E estava em promoção lá um jogo usado. E ele comprou o F-Zero 4D Plus, beleza? Ele comprou o F-Zero 4D Plus. Beleza, ele nem tinha interesse em comprar. Mas estava em promoção, ele tinha um dinheirinho, papapá, comprou usado mesmo, certo? Beleza. Essa venda não deu dinheiro nenhum pra F-Zero Company. Zero venda. Ele foi lá, chegou em casa, jogou, adorou o jogo. Aí, uma semana depois, ele comprou o F-Zero 5D Master Plus, certo? Pro Switch 4D, beleza? Ou seja, a F-Zero Company não ganhou nada com a venda desse primeiro F-Zero, certo? Mas, ela não ia ganhar de qualquer jeito, porque o Goony não ia comprar esse jogo, certo? Ele não tinha interesse, mas estava em promoção, ele pegou. Só que, com isso, essa empresa vendeu o F-Zero 5 pro Goony. Por quê? Porque ele gostou do jogo, foi uma experiência que ele teve, foi uma oportunidade que ele teve de conhecer a franquia. E agora, ele pode gastar o dinheiro dele numa franquia que ele conhece e que ele gosta. Então, assim, no final de contas, você, todo mundo, assim, quanto mais acesso você tem aos jogos, melhor é pra todo mundo. Tanto pras empresas que vendem o console, tanto pras empresas que vendem os jogos. Você tem que ser muito, vamos dizer assim, você tem que ter uma visão muito estreita, certo? Muito estreita pra você não ver que você pode ganhar com isso também. Mais gente tendo acesso à sua franquia é a possibilidade de mais pessoas comprarem os seus jogos no futuro. Entendeu? É uma possibilidade a mais que você tem. Ah, mas eu não tô lucrando com isso e as empresas que vendem jogos estão explorando. Ok, isso até é verdade. De fato, as empresas que revendem jogos, muitas vezes, exploram o preço. Mas, ainda assim, é mais barato que o novo. Ainda assim, a pessoa que tá comprando, usado em vez do novo, tá ganhando alguma coisa. Tá pagando mais barato. Ou as pessoas que estão trocando jogos na internet, as duas estão se saindo na vantagem. Porque estão tendo a possibilidade de ter acesso a um jogo novo. E conhecer mais uma franquia. Entendeu? Ou as pessoas que estão revendendo sem o intermediário, sem a GameStop, etc. Também, mesma coisa. Mas, gente tendo acesso a uma franquia. Certo? Vamos pegar aqui, certo? Aqui no meu canal. Eu já comprei jogos usados, do qual eu não gostei. Vários, por sinal. Mas, eu já tive acesso a jogos usados que eu gostei. Que eu peguei numa promoção, etc. E eu acabo informando desses jogos pra outras pessoas. Essas outras pessoas que não iriam comprar o jogo antes, não tinham interesse nenhum. Às vezes, acabam tendo, depois de ver uma review, etc. Então, assim, nem sempre é ruim o mercado de jogos usados. Porque, mais uma vez. Enquanto mais gente tem acesso. Mais pessoas ouvem falar da sua marca. Mais a sua marca passa a valer. Mais na boca do povo ela está. Mais pessoas querem conhecer o que você está fazendo. Então, assim. Enquanto mais gente tem acesso. Melhor é pra todo mundo. Melhor é pra empresa que está vendendo o jogo. Melhor é pra empresa que vende o console. Que mais gente vai ter interesse no console que está determinado jogo. E assim sucessivamente, tá? Então, assim. O mercado de usados é vantajoso pra todo mundo. E não importa se é em país rico ou país, vamos dizer assim, mais pobre. Que nem o Brasil ou países africanos. Ou alguns países da Ásia também. Porque, assim. No final das contas. Mais uma vez. As pessoas terem acesso. É sempre uma vantagem. Não importa onde. Porque, mais uma vez. É mais nome pra sua empresa. É mais gente conhecendo a sua franquia. Mais gente que no futuro talvez tenha interesse em comprar os seus jogos. Né? Então, assim. As empresas que são contra isso. Ou são muito gananciosas. Bom. No caso da EA é por isso mesmo. Ou são empresas que simplesmente não conseguem entender. Né? O mundo. De uma maneira um pouquinho mais abrangente. É claro que todas as empresas querem vender jogo digital. Porque elas ganham 100% do lucro. Mas o mundo, até esse momento, não é 100% digital. E eu acho que o mercado dos jogos físicos é muito importante pra isso. Porque chegar num momento que tudo é digital. Então a gente vai perder a troca de jogos. Menos gente vão ter acesso a determinados jogos. Ou vai todo mundo que assinar um monte de serviços de assinatura. Como é hoje. Netflix, Disney Plus, HBO Max, etc. Então o mundo dos games vai virar exatamente o que o mundo televisivo virou. Né? Vai ter que todo mundo assinar um monte de serviços de assinatura. Pra ter acesso a um monte de jogo. Porque agora ninguém mais pode ter. Você não pode trocar. Você não pode vender. E etc. Assim. Eu não sou contra os serviços de streaming. E etc. Mas agora você tem muitos. Tá saturado. Isso é sempre um problema. Você saturar o serviço é o problema. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Se inscreve no canal. Aqui embaixo. Obrigado pelos mil inscritos. Pelos mil inscritos mais uma vez. Rumo ao 10k. E deixa aqui embaixo. Se você concorda. Se você acha sim que o mercado de usados é importante. Porque movimenta jogos. Porque mais pessoas tem acesso a franquias. E etc. Ou se você acha que não. Porque a sua empresa favorita tá perdendo dinheiro. E você não quer que ela perca dinheiro. Enfim. Deixe o seu argumento. É isso aí galera. A gente se vê em breve. Valeu. Falou. Abraço. Até a próxima. E fui. E se você acha que o mercado de usados é importante.